Congresso 7 Expo 2019, mais uma vez aqui direto dos estúdios 7 do pavilhão da feira. E vamos começar agora um novo bate-papo com um painel que acabou de terminar, um painel muito rico e que é um painel especial aqui dentro da 7, porque é um painel da comunicação, de pesquisadores em comunicação, que apresenta seus trabalhos, suas pesquisas para um público de engenheiros, um público não tão formado nessa área. E é uma grande satisfação a gente estar participando desse painel, que é o terceiro ano, e é uma parceria que a 7 tem com a TV Unesp e com a Unesp de Bauru, nos cedendo esse espaço aqui para a gente discutir como a tecnologia vem impactando o nosso modo de fazer jornalismo, nosso modo de fazer conteúdo. E a gente, com a nossa experiência, tentar passar um pouco para a engenharia, o feedback dos estudos que nós fazemos com a população, com a audiência, dos resultados das tecnologias que estão sendo implantadas na televisão. Aqui ao meu lado, vou apresentar os painelistas bem rapidamente. A Leire Villacro é doutora em comunicação, ela é jornalista na TV Unesp, e vai falar um pouco sobre a relação dos telejornais com o Twitter, que foi até de doutoramento dela. O próximo, meu colega de departamento na Unesp, o professor Francisco Belda, o Tico, você falou o meu apelido lá na mesa, o seu apelido do Tico, e ainda tem mais um lá que é o Dino, que vai trazer para nós uma pesquisa e um projeto muito interessante na questão da credibilidade do jornalismo, que a gente pôde ver lá no painel, que é muito mais do que um combate direto à fake news, não é simplesmente desmentido a fake news, vale uma reestruturação das empresas de comunicação, principalmente investindo no ser humano. Fernando, muito conhecido aqui na SET, já fez várias entrevistas. Estou conhecido? Eu sou conhecido. Pelo menos no Estúdio SET, você fez várias entrevistas aqui, e vai falar um pouco também da experiência que ele, uma pesquisa que ele fez, a partir da experiência dos usuários em relação ao Game of Thrones e aos jogos da Copa Libertadores, transmitidos pelo Facebook. Mas aí eu vou falar como professor ou como revista na SET? Professor, como professor. Aqui você é o professor Fernando da PUC de Campinas. E, por último, o nosso colega, professor Álvaro, que é professor da FAAP aqui em São Paulo, e que vai falar um pouco também da questão da monetização do rádio, dessa nova estrutura, que agora, principalmente nesse momento que o rádio não é mais só ondas sonoras, também é imagem. Eu me lembro, professor, que a gente estava discutindo há alguns anos aqui na SET a questão do padrão digital para o rádio. E se esperava naquele momento que esse padrão permitisse a internet. Como a gente começou a demorar muito para resolver essa questão, a internet foi lá e resolveu. Não precisa mais do padrão, já tem televisão nas rádios, basta a gente acertar essa questão do conteúdo. Começo por você, então, professor. Como é que você faz uma avaliação no painel e da questão que você trouxe desse novo contexto do rádio e dessa monetização que é importante, faz parte do negócio? Uma boa tarde, prazer estar aqui. Gostei muito do painel, achei muito rico. Acho que sempre muito bom poder encontrar colegas com... E a forma como o painel foi organizado, acho que acabou fazendo com que os assuntos se casem de uma forma complementar, seja muito interessante a forma da gente poder trabalhar. Com relação à questão do rádio, nós temos um dado muito interessante. Acho que o rádio foi o primeiro veículo eletrônico a chegar na casa das pessoas, efetivamente. E com a chegada da internet, de novo, é aquela história de que vamos matar o rádio, vamos matar a TV, vamos matar a fotografia e por aí afora. E, na realidade, o rádio ressurge disso, talvez sendo uma pesquisa ainda de 2008, mostra que o rádio é o meio de comunicação que melhor se adequou à internet ao longo desses últimos anos. E quando nós pensamos em interação, por exemplo, as pessoas diziam assim, ah, mas a TV interativa será fantástica. Mas a TV nunca foi interativa. O conceito de TV não te leva à ideia de interação. O rádio já era interativo lá nos anos 40. Então, isso faz com que o rádio se renove dentro da proposta do digital. Mas, como você mesmo lembrou, há alguns anos nós estávamos discutindo um padrão de tecnologia digital para o rádio, mas a gente demorou tanto nesse processo, no caso do Brasil, e, de certa forma, foi até benéfico, porque o padrão norte-americano foi instalado, mas ele é muito restrito ao mercado americano. O padrão europeu, que depois, o DRM, que depois foi reelaborado para caber dentro do formato de um perfil igual ao Brasil, com perfis de ondas tão diferentes, mesmo assim, ainda é muito caro para se pensar em transmissão em digital por um país de proporções continentais como o nosso. Falar em rádio digital na Europa é um perfil, porque um país é menor que um Estado, muitas vezes, do que aqui. E a questão topográfica, a questão estrutural, enfim. E, como você mesmo disse, a internet chegou mais rápido e mais forte, nesse sentido, potencializando um veículo que não é mais só ondas. Agora é internet, é rádio, é TV, é imagem, é texto, e você acompanha isso de forma simultânea. O grande diferencial é como levar este veículo, que já tem mais de 100 anos, para dentro do ambiente digital, mas que se leve à questão da monetização. De alguma forma, é preciso pôr dinheiro no caixa. E uma das minhas áreas de pesquisa perpassa pela questão do marketing e da questão empresarial, porque, do ponto de vista prático, as emissoras de rádio, não só as de rádio, mas as emissoras de TV, os veículos de comunicação no Brasil, não se veem como empresas. Então, do ponto de vista de gestão, são raros os que têm um planejamento estratégico, uma visão de médio prazo, longo prazo, uma análise de mercado, uma análise de concorrente, que é algo meio que básico, que você ensina até no Sebrae para pequenas empresas. E aí, as grandes empresas do nosso setor fazem, mas ainda, vamos dizer assim, usando uma expressão meio não acadêmica, de pé quebrado. Então, santo de casa não faz milagre. Então, quem está dentro da emissora, da proposta, você... Não, veja bem, isso é caro e tal. Conheço emissoras grandes, de rádio, de TV, jornais e tudo, que contratam uma consultoria para dizer, às vezes, o óbvio, pagando a peso de ouro para fazer isso, sendo que se você fizer um trabalho de base, você emerge a partir dali com o desenvolvimento de um conteúdo diferenciado. E, ao mesmo tempo, o conceito de mídia de massa também está sendo cada vez mais restrito. A grande diversidade é o que vai fazer o rádio e a TV sobreviverem. É o fato da segmentação. Professor, e um ponto que o senhor chamou a atenção lá, e como nós estamos aqui entre acadêmicos, que eu achei muito importante, é uma discussão que a gente vem travando lá na Unesco, mas com muita dificuldade. Os nossos cursos de comunicação não preparam gestores. Nós não temos disciplinas, nós não temos situações, mesmo que seja extra classe, de aulas de apoio, aulas optativas, para que o jornalista ou produtor de conteúdo, no caso do rádio e televisão, saiba quanto custa produzir aquele produto que ele quer fazer. Mas isso está engedrado dentro da nossa estrutura de comunicação como um todo. O radialista não faz, o pessoal de audiovisual não faz, o pessoal de publicidade tem dificuldade, mesmo lidando com a área de marketing. E nós ainda temos uma visão do marketing muito ligada à promoção, e não o marketing estratégico. E enquanto a gente vê isso dessa forma, vai ser muito difícil que a gente consiga alavancar os nossos mercados. O mercado brasileiro tem um grande potencial, mas do ponto de vista prático, nós ainda temos uma mentalidade do século passado para fazer comunicação para uma geração do futuro. E isso vai ser cada vez mais difícil. E formar essa geração também é cada vez mais complexo. Os cursos de comunicação, indiferente à instituição, eles demandam um tempo de absorção da realidade para reconverter isso em conteúdo. E isso é uma questão que hoje é muito complexa, porque esse tempo de absorção e de efetivação disso em aulas, no momento em que você consegue converter isso em conteúdo de aula, o mercado já se transformou novamente. Então, é um processo de revalidação constante que demanda custo, operação, montagem. É muito complexo, não é algo simples. Professor, e demanda público, porque... E demanda público. Partimos o curso de pós-graduação em produção executiva da televisão que basicamente trabalhava essa questão. Sim. De como é que você aprende a fazer um programa e a monetizar o programa e a ver como é a produção. E a questão que acontece é que, por um lado, também a academia propõe, mas do outro lado, falta a outra volta. Que terá alunos para isso? Sim. E aí tem um dado interessante. Esse perfil de público mais jovem hoje também não tem fôlego para cursos longos. Então, cada vez mais, nós precisamos repensar o conceito de graduação, porque curso de graduação em quatro anos para um público que está acostumado a ser um tutorial no YouTube muito rapidamente, é muito difícil. E aí não tem um juízo de valor. Não é um juízo de valor se é bom ou se é ruim aprender pelo YouTube. O fato é que é uma geração que é assim, nós precisamos nos reinventar como professores, como instituição. As instituições também não estão preparadas para dar cursos mais rápidos, mais eficientes. E eu costumo brincar que os alunos também chegam com outro perfil. Antes nós chegávamos, a nossa geração chegava na universidade com um perfil já assim, vou para o mercado e eu quero trabalhar nesse mercado, então me ajude a pensar o mercado. Hoje eles chegam assim, o que eu faço para trabalhar efetivamente? Me dá a receita de bolo que eu vou embora. E a questão da reflexão fica em segundo plano. E é um paradoxo, porque ao mesmo tempo cada vez mais a produção de conteúdo de qualidade, seja para a internet, para a rádio, para a TV, em qualquer plataforma, depende de um processo de criação e de crítica que vai além do que o fazer é necessário. Quer dizer, nós ainda temos muito que aprender com esses processos, ainda vai demorar muito para que a gente consiga equacionar isso de uma forma lógica. Muito obrigado. Fernando, a sua apresentação, você fez essa análise da transmissão do Facebook desses dois produtos e aí me chamou uma questão muito interessante. Maquilor, ele fala o seguinte, quando uma nova tecnologia inserida na sociedade, ela copia os códigos de sistemas do veículo que ela tem mais proximidade, incorpora esses códigos até que ele se fortaleça e o veículo que foi copiado ele se reestrutura novamente. Então, quando a gente está vendo Watch TV, TV por internet, Web TV, Stream TV, IP TV, todos esses segmentos que surgiram com a capacidade da internet copiando esses códigos de aproximação da televisão. Mas o Facebook nunca vai estar preocupado com o espectro. O Facebook nunca vai saber qual o diâmetro da antena que ele tem que ter para irradiar o sistema na grande São Paulo, a não ser que ele mude o negócio dele. Então, como é que você vê essa questão de um veículo incorporar esse nome, o Web TV, trazendo essa questão que você colocou, principalmente, se um vídeo ou demanda um vídeo para o streaming, ele é uma experiência única ou coletiva? Me parece que são duas coisas. Primeiro, você sabe que eu tenho discutido muitos aqui na SET mesmo, que temos que discutir o espectro porque até 2023 vamos saber se o 5G pega os 700 MB e temos espectro para a televisão. Essa é a primeira questão. A segunda, pensando que o meio é a mensagem, já que eu falo de McLuhan, para mim ficou claro, talvez mais claro que nunca, no Facebook Watch que o meio é a mensagem. Então, o meio é a mensagem, tá, o que eu mudei é o canal de distribuição. Agora, eu vou continuar fazendo a mesma experiência da TV porque isso é que dá resultado. Tá, tem interação, tem o algoritmo, comparto com você, professor, o algoritmo é fundamental, vale mais do que... Mas há um momento da experiência e do negócio que isso demora um pouquinho, não é tão simples. Porque de todas as maneiras que estamos discutindo aqui me parece que o mundo acabou. Então, eu me lembro, e desculpem que seja chato, e aí vou discordar com a conversa que tivemos antes, que eu me lembro em 1991 na universidade o professor entrou na sala de aula com o livro do Neuro Ponte, ser digital e o mundo vai acabar porque o digital ia acabar com tudo. E isso foi em 1991 e estamos em 2019. Então, o processo é lento. A televisão é lenta. Agora, o que temos que discutir é espectro, respondo a primeira parte da pergunta, e depois, o que para mim fica cada vez mais claro é que tudo é um ciclo. Eu posso assistir 20 milhões de séries aqui. Certo? Agora, quando tudo é relevante e eu preciso comentar, eu quero ver ao lado. Então, a tela é fundamental. E TV, eu aprendi TV que é olhar à distância. E eu preciso olhar à distância e ter uma experiência à distância. Então, ontem, por exemplo, na mesma conversa que eu sinto na palestra, os dois youtubers me disseram uma coisa. É, cara, por que você compra... Minha mulher fala, por que você comprou uma TV 65 polegadas? Eu falei, você comprou uma televisão 65 polegadas porque eu acho que você tem a experiência de assistir à distância. quando você quer fazer sozinho, pega a sua tela. Quando você quer assistir uma coisa em conjunto, você precisa ter uma ligação, um elo de ligação. E isso, isso o algoritmo não vai resolver. Agora, a questão é, é coletivo, é individual? Eu acho que ambos. Depende do momento. Quando eu estou sozinho, eu ando, por exemplo, a Cava Feira, e eu confesso, eu peguei o Fox Sport Play e queria saber como estava o meu time de coração que estava jogando na Libertadores. E eu assisti porque era a forma que eu tinha. Se eu estivesse em casa, eu estaria assistindo na TV. Agora, nesse momento, eu estava aqui. E aí, na sala de imprensa, porque tinha outras pessoas, vieram assistir o jogo na telinha. Era pequena, mas virou uma questão coletiva. Então, depende do momento. É como o cinema. O cinema não acabaram na sala de cinema? Não, temos a IMEC, estive agora em Miami na semana passada, não entrei porque era muito caro, mas tinha um... Ah, era muito caro, 25.9 dólares para assistir uma sessão. Mas era uma sessão de IMEC com uma super tela gigante. E as pessoas pagam 29 pontos... 26 dólares para entrar. 26 dólares, se fosse uma festa real, é muito caro. Agora, se existe, é porque há pessoas que aceitam que a experiência continua sendo num lugar determinado para um momento determinado. E aí, é coletivo. Você não fala com quem tem ao lado, mas você vai ao lugar, para assistir essa questão. E aí, a última coisa que falo para fechar. Pense assim, quando eu dou aula na universidade, eu mostro a chegada do trem à estação. Os meninos ficam olhando e falam, professor, não é isso? assim que começou? O problema é que quando começou, a pessoa pulava da cadeira porque pela primeira vez um trem entrava na casa dele, na sala dele. Nós estamos nesse processo, estamos nos acostumando a ver. O que vai acontecer, não sei. Se eu soubesse, sempre falo, estaria na Disney, estaria ganhando muito dinheiro. O que eu olho é o mundo em transformação. E eu fico feliz por participar dessa história. Mas também fico triste porque parece que televisão é como futebol. Se você gosta, está falando de uma coisa que já está de moda. E a televisão não está de moda. A televisão continua sendo relevante, importante, fundamental. Tanto é assim que essas pessoas estão aqui em uma feira de televisão. Professor, e o consumo, ele pode ser individual e coletivo ao mesmo tempo, também por intermédio das redes sociais? Exatamente, sem dúvida. De fato, eu ia falar isso e depois não falei. O Facebook, o Watch, ele faz uma coisa que eu acho incrível que não sei se alguém já fez, você pode criar uma parte. Sabiam disso? O que é uma parte? Você convida seus amigos a assistir no Facebook ao mesmo tempo com o mesmo conteúdo. Não no mesmo lugar, então, é coletivo. Velda, confesso que fiquei muito feliz de conhecer o projeto, apesar de você estar na Unespa, mas fiquei muito feliz de um professor, nosso colega do nosso departamento puxando a sardinha para o nosso lado da Unespa, à frente de um projeto tão complexo, tão grandioso como esse que você está à frente, coordenando, que tem tantas implicações. Uma coisa que me chamou muito a atenção é que o combate à fake news não pode ser notícia verdadeira combatendo a falsa. Não basta ser só isso. Então, queria que você explicasse um pouco, se você puder, em poucas palavras, eu sei que é complexo, mas para a gente entender esse fenômeno e que eu acho que é um fenômeno até positivo, porque ele fez com que os perigos de comunicação reagissem a essa questão, mas de uma reação consciente, uma reação por parâmetros científicos, por dados, coleta de dados, então, fiquei muito feliz mesmo, parabéns pelo projeto. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o nosso trabalho aqui nesse evento tão importante, ao lado de colegas também tão talentosos. o tema das fake news, ele começa a ser enganoso pelo próprio rótulo, nós acreditamos que não existem notícias falsas, se é falso não é notícia, se é notícia não é falso, ou pelo menos não deveria ser, o jornalismo tem, antes de tudo, um compromisso com a realidade, o termo fake news acabou, obviamente, se popularizando, muito mais pelas iniciativas de políticos que o usam para rotular de falso as notícias que os prejudicam, que de alguma forma eles não querem que sejam publicadas. De qualquer forma, é importante entender o fenômeno da desinformação, dentro do qual as chamadas fake news são um dos modos de se enganar e de produzir confusão no âmbito da opinião pública. Existem conteúdos enganosos de várias formas, a começar pelo discurso do ódio, que não é necessariamente um discurso falso, mas que se vale dos meios digitais da informação para promover confusão e muitas vezes depreciar a reputação, caluniar. Então, esse é um fenômeno complexo que precisa ser compreendido na sua completude. E é importante também entender que o combate às assim chamadas fake news não se dá apenas no âmbito do jornalismo, se dá também no âmbito da educação. é necessário estabelecer algum alicerce mínimo a partir do qual nós possamos confiar não apenas nos meios que utilizamos, até porque são apenas veículos e plataformas, mas também nas fontes que selecionamos. Por isso, nós criamos um projeto capaz de distinguir o jornalismo profissional, aquele que tem um compromisso e uma responsabilidade, antes de tudo, ética, com a produção da notícia de outras formas de comunicação que mimetizam o formato e a linguagem do jornalismo, mas que não compartilham das mesmas premissas, das melhores práticas. Por exemplo, não praticam um código de ética, não fazem errada e se corrigem quando necessário, não identificam a autoria dos seus conteúdos, não distinguem o que é informação do que é opinião e também conteúdo patrocinado, não praticam a apuração local na reportagem, não citam e não referenciam os conteúdos de terceiros, entre outras práticas que são pressupostos básicos da nossa profissão. Nesse sentido, o Projor, o Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, em parceria com a Unesp, especialmente o nosso programa de pós-graduação em mídia e tecnologia, vem se dedicando a construir no Brasil o que nós chamamos de um capítulo brasileiro do Trust Project. O Trust Project é uma iniciativa internacional patrocinada pelo Google e pelo Facebook e que se dedica a promover essas melhores práticas no âmbito dos veículos de comunicação. Nós temos mais de 200 veículos consorciados em todo o mundo e cerca de 20 veículos que participam no Brasil dessa iniciativa. Desses, seis já implementaram o protocolo que tem um nível de design que faz com que o leitor consiga discernir e identificar esses atributos e também um nível computacional que é implementado no código fonte do software dos veículos de modo que também os algoritmos possam fazer essa distinção. Então é um pouco da inteligência artificial do machine learning também ajudando a combater as chamadas fake news. E a desinformação. Desinformação. Muito obrigado, Belda. Leire, você está na outra ponta. Exatamente, a sua pesquisa trata exatamente dessa questão do Belda e você fez uma análise dos twitters utilizados pelo Jornal Nacional mas ele chamou uma questão importante. O twitter não era oficial do jornal mas dos apresentadores. Não era oficial do jornal. Tinha lá JN oficial. Isso, a página oficial. Então nessa questão e aí vem aqui... Mas eu também fazia a coleta dos tweets dos usuários. Então era uma combinação, né? A análise das postagens feitas pelo noticiário e também os tweets comentando o material. E aí teve um tweet especial que você mostrou que o internauta ele rebate uma informação do que era falsa e na mesma edição do jornal o William Bonner conseguiu pedir desculpas, assumiu o erro e dizer que aquela informação não era verdadeira. Talvez essa juventude hoje não tenha noção que essa velocidade de ir na mesma edição de no mesmo dia com o mesmo peso do William Bonner falando uma informação foi desmentida. Então como é que você analisou todo esse enderaçamento que você chama, né? Que às vezes deu errado na campanha do Brasil que eu quero. Analisa essa velocidade de resposta e se isso é um fator determinante para o jornalismo começar a se transformar também. Porque agora ele tem um vigilante, ele tem um observatório muito maior do que o resultado da imprensa que a gente costumava seguir. Eu acredito que essa agilidade veio justamente em resposta ao comportamento dos telespectadores e dos usuários que estavam acompanhando o telejornal e viam essa informação e já se manifestavam num fenômeno muito rápido. Então as primeiras experiências que eu identifiquei lá em 2015 elas de fato surpreenderam quem estava assistindo ao telejornal e viu pela primeira vez William Bonner se corrigir ao vivo se desculpar no caso em que ele chamou um personagem de uma reportagem um hacker ele disse que aquela pessoa tinha a cara de maluco isso foi muito mal recebido nas redes sociais as pessoas se impactaram não só pelo que ele disse mas pela resposta ter vindo pela primeira vez dentro do telejornal então eu acho que vendo esse comportamento nas redes do quanto as pessoas já começavam a conversar sobre o conteúdo do jornal o jornal precisou se posicionar em relação a esse tipo de comportamento e demonstrar que a proximidade que ele almejava era justamente essa de desempenhar a mesma prática que estava sendo vista nas redes então se as pessoas se manifestavam rápido em relação a um conteúdo que estava sendo veiculado o jornal também precisava dar a mesma resposta rápida na mesma edição e o que a gente via de erros de correções de erros de informações muitas vezes vinham duas edições depois com aquele comentário olha nós informamos na edição do dia tal e aí passou isso a acontecer na edição do mesmo dia então realmente eu acho que surpreendeu tanto os usuários dos sites de redes sociais mas também inicialmente surpreendeu a equipe que precisou adotar essa postura e se posicionar queria fazer uma pergunta você não acha que há uma questão complexa na rede que o jornalismo e a mídia ainda não conseguiam entender o perfil dentro da mídia porque o que acontece para mim essa é uma percepção que eu tenho é que quando o JN tem o Twitter ou tem o Instagram ou tem o Facebook ele passa a ser não o JN senão um usuário e um perfil dentro da rede e não a ser o Instagram tem a diferença de que ele consegue quantas jurídicas ou como for mas nas outras redes não existe isso então a Leiro o Fernando é igual que o JN e aí existe muda a relação de poder como você vê essa relação de poder aí? É bem complexo eu observei em alguns tweets que as pessoas até nem acreditam quando uma postagem delas por exemplo é mencionada dentro do telejornal então muitas vezes elas se surpreendem e aí os comentários começam a ser em razão do que foi do que entrou para o noticiário então por exemplo o William Bonner responde a um comentário específico e aí ele é a figura institucionalizada do Jornal Nacional ele vai até a rede social e responde para um determinado usuário faz uma determinada colocação é um motivo de surpresa porque as pessoas não esperam esse comportamento por anos ele foi distante então eu acho sim que é um momento ainda de acomodação e de perceber essas novas relações os comentários que são feitos em relação ao jornal quando ele devolve eu acho que ainda é um terreno que está se solidificando ainda bom meus amigos e minha amiga obrigado pela presença de vocês aqui de se estenderem um pouco mais do debate para poder a gente conversar aqui mas antes a gente encerrar o Fernando vai falar porque ele não aguenta ficar sem falar não, não eu queria falar porque é importante que temos que dizer aqui que se tudo isso existe é porque além de ser amigos existe uma parceria e uma entrada a Unesp e a revista tem uma parceria muito importante então esta parte para mim é muito importante mas também muito importante é a outra os meninos que estão aí fazendo matéria para a revista e criando jornalistas que tem a ver com a tecnologia eu sei que falo muito mas é importante para nós porque nós criamos um espaço que não existia isso mesmo Belda só para a gente terminar eu gostaria que você passasse um contato de um endereço eletrônico de alguma forma que as pessoas que estão assistindo em casa pudessem ter mais de informação até mesmo do manual que você já tem disponível no ebook para que esse jornalismo não fake news ou a pergunta então é como é que tem que ser chamada então se não é fake news é o que? nós chamamos de desinformação conteúdo enganoso para quem se interessa pelo tema visite o nosso site institucional é o credibilidade.org e nós criamos também um manual que instrui jornalistas comunicadores a adotar essas melhores práticas é o manualdacredibilidade.com.br ok mais uma vez muito obrigado continue com a gente temos mais algumas entrevistas nesse último dia de 7 Expo até lá até lá e aí